Então vamos lá? Bom, eu não sei vocês, mas essa notícia me deixou bem surpreso. Carro popular Gol da Volkswagen chega perto dos 90 mil reais. Sim, esse é o preço para comprar um Gol desse Bolinha, o carro mais vendido do Brasil no ano de 2021, agora no mês de setembro. Não sei se esse cenário continua assim, porque ele vem subindo, estava 80 mil, já chegou nesse preço, então eu estou deixando a data aqui para a gente deixar bem claro sobre que momento a gente está falando. Há alguns meses eu tinha visto no canal do Peter Jordan, ele tem um canal que se chama Nerd de Negócios, ele tinha falado que é o fim do carro popular no Brasil e ali ele fazia algumas comparações mostrando que a evolução tecnológica tem aumentado o preço desses carros historicamente. Então ele mostra ali que esse carro antigamente a gente não tinha vidro elétrico, que era um carro de manual ali e que você não tinha tanta tecnologia embutida nesses carros. Realmente hoje de saída a gente já tem airbag, já tem tudo isso. E ele relacionava essa evolução tecnológica com o aumento do preço desses carros populares no Brasil. Eu achei interessante a analogia dele, depois ele vai fazer uma comparação também com os carros, com os preços dos mesmos carros lá nos Estados Unidos e conta um pouco da história dos carros que ele teve em vida. É um vídeo bem interessante, você pode até ver depois que você terminar aqui. E de fato esse é um dos motivos que levaram ao aumento do preço dos carros populares no Brasil. Mas será que realmente esse foi o único motivo? Aqui a gente vai pegar agora do ponto de vista econômico para a gente entender o que aconteceu nos anos de 2020 e 2021 que a gente teve esse aumento tão expressivo. Antes de mais nada o que eu vou pedir para você é para você já se inscrever no canal se você quiser. A gente está aí quase chegando em um milhão de inscritos, falta pouca coisa, só falta 750 mil. Então está pertinho, deve bater a meta. E quem é sardinha raiz, pode deixar o like na confiança que esse vídeo ficou realmente sensacional. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que define o preço de um produto. Você já parou para pensar nisso? Vamos imaginar o seguinte, por que um quilo de maçã nos Estados Unidos custa 4 dólares e 50 centavos e um quilo de maçã no Brasil custa 6 reais e 98 centavos? Se a gente pegar o dólar hoje ele está custando 5 reais e 22 centavos. Então se a gente multiplica esses 4,50 por a cotação do dólar do dia a gente chega num preço ali de 23 reais e 44 centavos por quilo de maçã. Ou seja, nos Estados Unidos um quilo de maçã está saindo por 23 reais e 44 centavos. Enquanto no Brasil o mesmo quilo de maçã, da mesma fruta, está saindo por 6 reais e 98 centavos. A gente pode dizer então que nos Estados Unidos a maçã está cara e no Brasil a maçã está barata? Na verdade não. Essa ainda é uma comparação muito rasa e muito burra. Por quê? Porque a gente precisa ver ali quanto significa 4 dólares e 50 centavos para um americano e quanto significa 6 reais e 98 centavos para um brasileiro. A gente tem salários diferentes e moedas diferentes. Então a gente precisa ver o poder de compra disso. O salário mínimo de um americano hoje é 1.160 dólares. Eles ganham por hora, mas aí você consegue colocar ali nas horas trabalhadas e fazer uma conta. E de um brasileiro é 1.100 reais. Aqui a gente até tem uma comparação próxima, né? 1.160 dólares com 1.100 reais. É claro que o dólar é uma moeda bem mais valorizada, então seria mais de 5 mil reais aqui. Mas a gente olhando aqui, a gente tem uma comparação até parecida para olhar o preço da maçã. Então significa que um americano, se ele quiser comprar 1 quilo de maçã, ele gasta 0,4% do salário dele para comprar esse 1 quilo de maçã. E se um brasileiro quiser comprar 1 quilo de maçã, ele gasta 0,6% do salário dele comprando 1 quilo de maçã. Então aqui a gente vê uma discrepância muito grande, né? Já começa a ficar mais caro. Nessas pequenas coisinhas aqui a gente vai percebendo que, na verdade, o brasileiro está pagando mais caro pelo mesmo 1 quilo de maçã, ainda que nos Estados Unidos o preço nominal ali esteja maior, né? Então o brasileiro acaba gastando mais. Dessa forma, para o americano, é 0,2% mais barato em relação ao salário dele comprar essa maçã ali. Então é uma maçã bem mais barata. Ele poderia comprar até 1,2 quilo de maçã, enquanto um brasileiro só poderia comprar 1 quilo. Até aqui tudo bem. Os dois países têm uma extensão territorial gigantesca, os dois países produzem maçã, os dois países têm ali uma boa relação com essa coisa da agricultura, os dois países têm comida abundantemente sendo produzida. Como é que o preço se forma, né? Por que o preço da maçã lá nos Estados Unidos é R$4,50 e por que o preço da maçã no Brasil é R$6,98? É uma arbitrariedade? O dono do mercado vai lá e escolhe o preço de uma vez e por isso a gente tem que pagar? Não exatamente. Um cara chamado Adam Smith, que é um economista muito famoso, né? Um economista que criou grandes teorias ali, ele desenvolveu um pensamento para explicar como que o preço de um produto se forma. A gente chama isso hoje em dia de oferta e demanda, mas também pode ser chamado de oferta e procura. Muitas pessoas. É a mesma teoria, é a mesma coisa. Então, nesse gráfico aqui a gente consegue perceber. Você vê ali a linha azul, a linha vermelha. A linha azul é a demanda. A linha vermelha é a oferta. No meio delas duas tem o ponto de equilíbrio, quando essas linhas se cruzam ali. Essa regra que eu vou explicar aqui só vale se o mercado for livre, ou seja, onde existem diversos compradores e diversos vendedores para o mesmo produto. Se só existe um vendedor, ele vai definir o preço arbitrariamente. E se só existe um comprador também, ele poderia definir esse preço arbitrariamente. Se você quisesse vender uma folha e você tivesse a única folha de A4 do mundo, se você tivesse a única folha de papel A4 do mundo, você poderia definir o preço que você quisesse, porque não vai ter ampla concorrência. Então, só existe um produto sendo ofertado. É o caso, por exemplo, das obras de arte. Se existe alguém querendo comprar ali e só existe uma pessoa dona dessa obra de arte, o preço às vezes pode ir para um lugar meio absurdo, porque a pessoa tem um único objeto do mundo. Daquele ali, ela pode definir o preço de forma estranhíssima. Por isso que a gente vê preços de obras de arte chegando a preços muito loucos, porque realmente dentro de um leilão ali tem um monte de compradores e tem uma única pessoa vendendo. Então, essa regra acaba ficando bem desequilibrada ali dessa única obra de arte. Então, a gente vê em alguns mercados isso acontecer. Então, a gente vai usar a lei de oferta e demanda só para os casos onde existem múltiplos vendedores e múltiplos compradores. Se for uma empresa estatal ou que tem um monopólio, alguma coisa, essa regra não vale. Se existem mais pessoas vendendo um produto do que procurando por ele, o preço cai. Por exemplo, tem um monte de gente vendendo melão e não tem ninguém querendo comprar melão. Tem pouca gente querendo comprar melão. Então, o vendedor de melão vai tendo que baixar o preço. Imagina, os vendedores de melão vão baixando o preço até encontrar aquele preço que os consumidores querem comprar. Então, se tem muita gente vendendo um produto e pouca gente querendo comprar, o preço vai cair. Por outro lado, se existe um monte de gente procurando por um produto e tem poucas pessoas vendendo esse produto, o preço tende a subir. Quando as duas coisas se encontram, ou seja, quando tem a mesma quantidade de gente vendendo um produto por um preço específico lá e a mesma quantidade de gente procurando esse produto para comprar, a gente chega no ponto de equilíbrio. Então, nesse momento ali tem exatamente a mesma quantidade de vendedores e compradores e por isso o preço se casa. Quem investe na Bolsa de Valores acaba vendo esse fenômeno acontecer diariamente. Você tem ali X ações de uma empresa e tem X pessoas que querem comprar as ações dessas empresas. E aí vocês vão balizando o preço, você vai ofertando o valor que você quiser para comprar aquelas ações e os vendedores vão ofertando o valor que eles quiserem ali. E aí quando chega num preço que se encaixa, a gente acaba efetuando a negociação. Se você tiver uma ação e quiser vender ela por 15 mil reais, você poderia, só que você não vai encontrar comprador no mercado. Você pode testar no broker, você pode colocar o preço que você quiser nas suas ações. O que vai acontecer é que você não vai encontrar compradores para ela, porque ninguém vai querer comprar uma coisa acima do preço que ela realmente vale. E como que define o preço? Com base nas negociações, nos compradores e vendedores. Por isso que a ação de uma empresa cresce muito naquele dia ou cai muito naquele dia. Tem um monte de gente querendo vender, ninguém querendo comprar, você vai abaixando o preço ou subindo o preço para tentar chegar naquele valor ali da negociação. Então beleza, agora que você entendeu a parte teórica disso, que faz muito sentido, vamos ver como é que funciona isso mais ou menos na prática. Então imagina agora que você queira vender um iPhone 12. Na loja ele está custando hoje 8.549 reais e 10 centavos. Ele tem esse preço porque todos os dias ali tem pessoas que chegam e compram iPhones a esse preço. E aí a empresa consegue comprar mais iPhones e vai vendendo ao mesmo valor. A Apple consegue vender esses produtos para os lojistas com a margem de lucro porque todos os dias tem compradores querendo chegar na loja e pedir no iPhone 12. E por isso ele precisa comprar iPhone 12 da Apple para poder vender ali. Para você ter uma ideia, a Apple, que é a empresa que fabrica o iPhone, ela lucrou 23,63 bilhões de dólares apenas no segundo trimestre de 2020. Então se você olhar aqui, a venda de iPhones cresceu 65,5% em 2020. No segundo trimestre só de 2020, nem é no ano inteiro, só no segundo trimestre. Baseado naquela regra que a gente conheceu agorinha, se a procura pelos iPhones aumentaram, mas a oferta de iPhones está mais ou menos estável, a Apple não aumentou a quantidade de fabricação desse produto tão rápido quanto o mercado absorveu, o que tem que acontecer com o preço dos iPhones por aqui? Então exatamente, o preço dos iPhones aumentou. A Apple Store aumentou o preço dos iPhones não só no Brasil como aumentou no mundo inteiro. Por quê? Porque ela percebeu que o mercado estava absorvendo aquele ali mais rápido, obviamente ela vai aumentar o preço daquele produto ali. Então o preço subiu. Essa é uma simplificação que te mostra na prática como que funciona a oferta e demanda no mercado. É claro que o custo de produção de um produto e a escassez dos insumos para fabricar isso, ou os impostos, ou mesmo o câmbio, como aconteceu em relação ao real, já que a Apple é a empresa que é dolarizada, ou seja, ela tem os custos dela em dólar e ela está exportando para um país que tem o custo em real, é quando o iPhone chega aqui e se a relação do câmbio, o dólar ficou mais caro, por exemplo, que foi o que aconteceu no Brasil, também aumenta o preço do iPhone no consumidor final. Mas age aqui também a oferta e demanda, porque a economia é uma coisa muito complexa. Como o real enfraqueceu em relação ao dólar, então a gente também tem esse preço, porque se ela mantivesse o preço, por exemplo, ela poderia chegar a tomar prejuízo. Imagina, seu preço está sempre cravado em dólar ali e na hora de enviar para outro país, aquele preço está perdendo o valor. Por quê? Porque o real perdeu o valor, na hora que ela envia para cá, o preço fica mais caro, só que na hora que ela vai enviar de volta, por exemplo, pode ter se desvalorizado mais ainda o real na hora da venda e ela perderia dinheiro. Deu para entender? Imagina, ela envia para cá o iPhone a R$1, ele chega aqui a R$5,20. Quando ela vai pegar esses R$5,20 de volta para comprar dólar, vamos supor que o real foi a R$10, então ela teria perdido 50% ainda que ela tivesse tido lucro, porque o câmbio teria afetado ela. Então, muitas outras coisas podem influenciar. Então, você entendeu essa parte da oferta e demanda, é uma teoria um pouco complexa, por isso que eu dei vários exemplos ali e não é só isso que influencia nos preços, eu preciso sempre lembrar isso, então é importante entender que isso foi uma simplificação para te ajudar a entender a coisa do carro que vai ficar muito mais complicada agora. Então, a gente tem que partir do simples para ir para o complicado. Em 2020, a gente teve uma pandemia. Se a gente fizer uma busca aqui no Google na época da pandemia, e olha só, vou fazer uma busca aqui agora, a gente vai encontrar as fábricas de carros fechando. Elas estavam lá sem poder produzir os carros, por quê? Os trabalhadores não podiam ficar doentes, eles tiveram lockdown nas fábricas, fecharam algumas fábricas, as fábricas deram férias coletivas para entender como é que ia ficar aquela situação melhor. Então, aqui você pode me ver, vou pesquisar aqui, o Google tem um sistema de pesquisar por data, se a gente pesquisa fábricas fechadas em 2020, a gente encontra notícia de todas as fábricas de carros praticamente fechadas por conta da pandemia. Ou seja, aconteceu primeiramente uma desaceleração na fabricação de carros, ela ficou interrompida ali por um tempo, e por isso diminuiu a fabricação de novos veículos naquele momento. Conquanto a fabricação diminuía, olha o que aconteceu do outro lado. Na mesma época, se a gente olha, 2 de julho de 2020, na comparação entre os meses de maio de 2020 e maio de 2019, houve uma expansão de 16,1% do mercado, ou seja, as pessoas compraram mais carro e a fabricação tinha diminuído. Maio de 2020 também superou o mês de abril, com um aumento de 57,3%, superando, portanto, as 2.335 unidades vendidas. Então, no meio da pandemia, as pessoas começaram a comprar mais carros. Talvez por uma questão de isolamento, talvez por... não sabemos, né? Não dá pra explicar um fenômeno desse. Talvez realmente por isso, as pessoas sentiram falta... Se você não podia entrar num Uber, por exemplo, não podia pegar um transporte público, algumas pessoas que tinham um dinheirinho a mais falaram, pô, pô, vou comprar um carro pra resolver os meus problemas aqui, pra poder visitar a minha família, poder fazer alguma coisa que tava, naquele momento ali, suspensa de alguma forma. Então, a gente teve uma alta histórica, e a venda de carros cresceu 132% em junho, em um momento que as fábricas tinham parado de vender. Então, você consegue entender o que tá acontecendo aqui? A oferta de carros diminuiu, enquanto a demanda cresceu. Pela lei que a gente aprendeu, o que tem que acontecer? O preço tem que subir, né? Ou seja, mais pessoas querendo comprar veículos, menos veículos sendo fabricados. Aí você já entendeu aqui. E aí, como é que isso acontece na prática? Porque é muito difícil pra gente entender a oferta e demanda do nada, né? Raul, as pessoas começam a reajustar os preços. Eu criei um exemplo aqui, não tão teórico, né? É um exemplo quase prático mesmo, que você vai entender. Imagina que você tem uma loja, você é o dono da loja, e você tem 10 veículos ali pra vender. Você tem uma loja pequenininha de carros ali. Quando você observa, tem 200 pessoas na porta da sua loja. Imagina que tem 200 pessoas do lado de fora, e você só tem 10 veículos pra vender. Você abre a loja e vende tudo. Imagina que você vendeu tudo em 4 horas. Então, você abriu a loja e vendeu tudo em 4 horas. Você percebeu que tem 190 pessoas ainda lá fora, sem carro. As pessoas entraram e compraram, e começam a falar pra você, ô, você não consegue um carro pra mim, não? Me consegue um carro aí, eu pago até mais. Me consegue um carro, por favor. Aí você liga na fábrica e fala, olha, eu preciso de carro pra vender. A fábrica te diz, cara, a gente tá fechado, tem um tempo. Todos os carros que eu tinha prontos, eu já despachei pra vocês, e os próximos só ficam prontos agora, daqui uns 3 meses. O que você vai fazer nesse momento? Você vai falar, nossa, eu preciso vender carro, meu cliente tá esperando aqui do lado de fora, eu não tenho. Se você for um empreendedor um pouco mais esperto, você vai ligar em algum concorrente, você vai ligar em outra fábrica de carro, você vai tentar fazer alguma coisa. Então, você liga num concorrente, por exemplo, e fala, olha, fulano, eu preciso de 190 carros. Você liga num concorrente robusto, grandão no país, e você fala, eu preciso de 190 carros. O que ele vai te falar? Claro, beleza, eu te vendo 190 carros, só que eu não consigo te dar ao preço da fábrica. Por quê? Porque eu pego a peixe de fábrica, eu quero ter lucro em cima de você aqui. Se você precisa do carro de mim aqui, e você não tem carro e a fábrica também não, então ele fala assim, me dá 20% aí em relação ao preço que você paga lá pra fábrica, porque aqui eu preciso ter lucro, né? Eu quero ter meu lucro, tem minha nota fiscal, tem as custas, tem meus funcionários, tem minha empresa pra manter, eu não peguei os carros pra te vender ao mesmo preço, eu quero um lucrozinho. Então você fala, beleza, agora você precisa repassar os 20% pro seu consumidor, e você ainda pode colocar, como você tem uma infinitas pessoas esperando por aquele carro ali, você pra ter lucro, né? Você pode aumentar 10%, por exemplo, no valor desse veículo. Se tinha 190 pessoas ali querendo comprar, putz, agora deve ter bem mais, porque vai acumulando, o número de pessoas querendo comprar, não tem produto no mercado, você tem produto, você tem que subir seu preço, por quê? Já te repassaram com preço mais alto, você vai repassar com preço mais alto ainda. Então você repassa ali, e o cliente vê um aumento ali de 30%. Como ele tá muito desesperado querendo carro, compra carro, o mercado absorve. É a lei de oferta e demanda. Muita gente quer não comprar, pouca oferta de produto, o preço sobe. Se mais pessoas chegam agora querendo comprar mais carro, foi o que aconteceu, 132% é um aumento muito grande. As fábricas começam já a repassar com esse aumento, porque ela não tá conseguindo produzir na velocidade que o mercado quer. E as fábricas de insumo também vão começar a cobrar mais caro, por quê? Porra, eu tenho aço aqui pra fazer carro, tem um monte de gente querendo comprar, não tem mais como, meu aço tá acabando toda hora, ele tá tendo que fazer a mesma coisa. Então todo mundo tá pegando os produtos mais caros pra tentar atender as demandas e vai gerando escala, vai refletir no mundo inteiro isso, né? Cada vez mais pessoas precisando de mais insumos, os carros aumentando do preço, então isso vai aumentando, a oferta e demanda. Então, isso vai acontecendo até chegar no ponto de equilíbrio, né? Até chegar num preço que muita gente não tá mais disposta a pagar, então a demanda vai diminuir, porque o carro vai ficando tão caro que algumas pessoas vão falar, opa, aqui pra mim já não compro mais, vai diminuir essa demanda por esse carro, a oferta vai regularizar e a gente chega no ponto de equilíbrio, que é o novo preço desse bem ali, né? Então, além desses problemas iniciais relacionados à fabricação mesmo dos veículos, a gente tem um outro problema que a pandemia também trouxe. Então, por conta da pandemia, os governos do mundo inteiro, Brasil, Alemanha, Estados Unidos, todos os grandes países, eles tiveram que injetar dinheiro na economia. Eu não vou entrar no mérito se isso tá certo, se tá errado. Eles injetaram dinheiro na economia de maneira fictícia ali. Primeiro, cortando a taxa de juros pra diminuir o custo do crédito, pra você conseguir empréstimo mais barato. Eles deram dinheiro diretamente pra população. Então, aqui ó, Banco Central injeta 135 bilhões na economia, BNDES injeta 55 bilhões na economia, Guedes diz que o governo vai injetar 700 bilhões na economia durante a crise. Então, o que que acontece? As pessoas começaram a ter acesso a dinheiro. Inclusive, né, as pessoas que receberam auxílio emergencial, elas estavam ali precisando de um auxílio porque elas não estavam trabalhando. Elas receberam dinheiro, a produção de produtos tá diminuindo, porque elas tão paradas em casa. Se elas não tão trabalhando, elas não tão fabricando nada. E elas tão recebendo um dinheiro. Ou seja, vai aumentar a demanda e a oferta vai diminuir também de todos os produtos, né? Não só dos carros, nesse caso. Por quê? Porque se a população tá parada em casa e não tá fabricando e ela tá ganhando dinheiro que vem do além ali, teoricamente, e não tô entrando no mérito se isso tá certo, se isso tá errado, tô explicando o que aconteceu. O fenômeno, sem entrar em razões políticas ou discussões a respeito disso. Então, se as pessoas recebem um auxílio emergencial ali, o que que elas precisam fazer com esse dinheiro? Elas precisam gastar, né? Elas vão ter que ir no supermercado, cobrir as emergências delas. E o estudo, e diversos estudos aqui mostram que, na verdade, muita gente durante a pandemia ficou mais rica do que era originalmente, porque tinham pessoas muito pobres, muito pobres mesmo, olha só. Estudo aponta que o auxílio emergencial tirou 13,1 milhões de brasileiros da pobreza. O auxílio emergencial tira 13 milhões de pessoas da pobreza. Eu peguei diversas fontes de notícia, porque eu sei que tem algumas que as pessoas não acreditam e tal, né? O auxílio de 600 tira temporariamente 72% da população da extrema pobreza. Então, quando você imprime dinheiro e dá pra uma população que era muito mais pobre, ela gasta o dinheiro. É dinheiro novo entrando no mercado com dinheiro que não existia. Se as pessoas estão com mais dinheiro, elas vão comprar mais. E se a oferta de produtos está diminuindo, porque não tem ninguém fabricando, a gente vai ter um aumento de preço. Muita gente com dinheiro aumenta a demanda, não aumenta a oferta, a gente tem esse problema. Então aumentou a demanda artificialmente. E quando as pessoas gastam dinheiro, elas gastam em pequenas empresas, no geral, né? Você vai ali no supermercado vizinho e compra alguma coisinha. Você vai naquele empreendedor da carrocinha de cachorro-quente e compra alguma coisa, um sanduichinho, uma coisinha ali. Ou você compra realmente arroz, feijão, coisas que você pisou na mercearia do lado dessa casa. Mas todo esse dinheiro se concentra de novo na mão de alguém. As pessoas ali que estavam vendendo, elas vão perceber que os produtos dela estão se esgotando, vão ligar nas fábricas, encomendar mais produtos. As fábricas estavam operando com menor capacidade, os preços começam a subir. Pela mesma razão, as fábricas não estão conseguindo atender todo o consumo que está tendo. As pessoas estão ligando e oferecendo mais dinheiro para não ficar sem produto para vender. O dono da mercearia vai lá e fala me vê arroz aí, eu estou sem arroz. O cara fala, pô, não tenho. Aí ele fala assim, eu pago duas vezes o que esse cara está oferecendo se você me vender arroz aqui porque eu quero passar para o meu consumidor que está aceitando qualquer preço aqui porque tem dinheiro rolando no mercado. E vai acontecendo, a gente vai vendo o preço dos produtos inflando. É por isso que a gente chama esse efeito de inflação, esse aumento elevado no preço dos produtos ali. O preço começa a aumentar radicalmente. Então a emissão de moeda causa um aumento de dinheiro na economia e é claro que as taxas de juros jogadas lá embaixo causam também um aumento de mais dinheiro na economia porque as pessoas podem pegar empréstimos mais baratos e com isso a gente vai tendo um efeito imediato ali de preços subindo. Os empresários ali, inicialmente, quando eles veem esse tanto de dinheiro eles começam a ganhar mais dinheiro e os empresários também querem consumir. Eles também querem comprar coisas, querem comprar mais carros, querem comprar mansões, por isso que a gente está vendo tantas mansões sendo vendidas a preços altos, né? A classe mais alta também está passando por inflação também porque o preço dos produtos de luxo também está aumentando. Existiu durante a pandemia, né? O Bernard Arnault, que é dono de marcas de luxo, se tornar por alguns minutos aí ou por algum... Foi por um dia, né? O homem mais rico do mundo. Ele chegou a se passar todo mundo porque ele tem marcas como Louis Vuitton e tudo mais. O dinheiro vai se acumulando de novo, né? Na mão dos empresários. Então até aqui tudo bem. Carro sendo vendido, fábrica parada, a loucura acontecendo. Mas você lembra que eu te disse que a economia está interligada? Você lembra que lá atrás eu falei que os iPhones tinham um aumento de 66% nas vendas? Bom, não foi só os iPhones, né? Os concorrentes do iPhone também. Todo mundo de repente precisava de um celular melhor. Por quê? Se todas as reuniões vão acontecer por celular, computadores e celulares passaram a ser primeira necessidade. E por isso, essas empresas de celulares começaram a ter que usar mais insumos, semicondutores, comprar diversos produtos para fabricar isso, né? E para poder atender a demanda do mercado que está crescente. Todo mundo quer ir comprar esse produto. E o que aconteceu? Para terminar de lascar com a vida dos fabricantes de automóveis. O setor automotivo, nessa dinâmica ali, ele perde a preferência dele. Separei aqui para você até um trecho dessa matéria. Ele perde a preferência para setores como os de celulares, TVs, monitores e games. Por quê? Porque ele não tem uma margem de lucro tão grande nesses semicondutores ali. A margem de lucro deles é menor, né? Em derivados ali de peças tecnológicas. Então, quando você olha a indústria, os fabricantes ali desses insumos para fabricar carros, eles preferiam, então assim, pô, entre vender para o iPhone ali que está pagando muito mais caro ou vender para a indústria automobilística, eu prefiro vender para o iPhone, eu prefiro vender para o Xiaomi, eu prefiro vender para os fabricantes de celulares em vez de vender para os fabricantes de carro. Por quê? Porque estão pagando mais. E aí, na regra da oferta e demanda, novamente, eles simplesmente ficaram sem conseguir comprar produtos para produzir a parte elétrica ali e tal do veículo. Pela lei de oferta e demanda, ela age de novo, aumentando o preço dos componentes eletrônicos e a indústria ali, aquecida de smartphones, absorveu todos os insumos que tinha. Em resumo, as fábricas, então, não estão conseguindo produzir mais carros porque estão faltando insumos tecnológicos que eles precisam para produzir os carros ali. Então, eles não estão conseguindo. Mesmo voltando à operação das fábricas, agora os fabricantes de insumos estão vendendo para quem quer para os fabricantes de smartphone e estão deixando a indústria automobilística na mão. Nabo! E aí, o que acontece? Se a gente tem um monte de gente querendo comprar carro, as fábricas não conseguem atender, eles vão subindo os preços ali, obviamente, mas a gente tem um outro reflexo. O que resta para essa população então a venda de automóveis usados cresceu 63% no primeiro trimestre em igual período de 2020. Então, loucura! As pessoas começaram imediatamente a comprar mais carros usados porque não estão conseguindo comprar carros novos. Se você já entendeu a regra da oferta e demanda, o que aconteceu com o preço dos carros usados? Preços de carros usados sobem mais de 13% no primeiro trimestre diante da falta de peças e ritmo lento de produção. Os preços dos carros usados tiveram alta de 13%. Todos esses efeitos culminaram, então, no efeito assustador da gente ver carros populares que não são mais populares. Então, o Volkswagen Gol, o carro mais vendido do país, custa agora R$ 90 mil. Os carros populares chegaram em níveis assustadores. Um trabalhador brasileiro, para você ter uma ideia, precisaria trabalhar 81 meses seguidos aqui sem gastar absolutamente nem um centavo sem comer, basicamente, para comprar um simples Gol bolinha. ou seja, quase sete anos de trabalho, gente, sem gastar absolutamente nada para conseguir comprar um carro popular. É claro que as marcas mais fortes conseguem sustentar e aumentar o preço dos seus carros com mais facilidade. O Volkswagen, como o Gol é o carro mais vendido do Brasil, essa versão completinha dele está altíssima, mas se você olha para a Hyundai ou para as outras marcas que são menos influentes no mercado brasileiro porque chegaram a menos tempo, o HB20, por exemplo, está mais em conta. você levaria ali algo em torno de 53 meses ou 4 anos de salário para comprar. Bom, então aqui eu fiz um resumo de vários exemplos da lei de oferta e demanda, você conseguiu entender o impacto disso que a gente tem e você conseguiu entender de forma básica o que aconteceu com o preço dos veículos para além dessa explicação da tecnologia que de fato é uma explicação verdadeira. Então aqui você consegue entender um pouco mais como funciona o mercado e por que imprimir dinheiro na verdade não deixaria a gente rico. Se o governo desse um milhão de reais para cada um de nós o que aconteceria é que as prateleiras dos supermercados ficariam vazias e o dinheiro não ia servir mais para nada a gente podia queimar ele e fazer fogueira porque simplesmente não ia ter produto o preço vai subir, 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 subir e a gente não vai conseguir comprar porque não é porque você imprime dinheiro de uma hora para outra que os produtos aumentam na prateleira você imprime dinheiro não mudou nada a quantidade de arroz que existe lá plantada é a mesma a quantidade de feijão que existe é a mesma simplesmente o preço vai subir ali e a gente vai ter uma inflação acontecendo. Lembrando quando a gente fala de um país a explicação simples da oferta e demanda da oferta e procura como você preferir chamar ela não é a única o governo ele pode criar interferências é isso que eu estou falando ele pode definir por exemplo um imposto maior para um produto ou um imposto menor para os carros para tentar diminuir esse preço porque não é literalmente livre mercado livre mercado só funcionaria se não tivesse interferência nenhuma o próprio fato dos preços estarem aumentando agora é devido a uma certa interferência dos governos do mundo então a gente não consegue falar assim mas dá para você entender o preço de alguma coisa pode impactar a escassez de algum produto pode impactar também mas esse foi o que aconteceu aqui na minha leitura foi o que aconteceu aqui no Brasil eu encaixei as pecinhas tudo bonitinho aqui para ficar fácil de explicar e respondendo a pergunta do título do vídeo é o fim dos carros populares do Brasil? bom ao menos nesse primeiro momento sim a gente tinha 10 anos atrás um Gol custando 22.457 reais aí você vai falar Raul mas o salário mínimo era bem mais barato na época era bem mais baixo na época então era 510 reais sim significa que um Gol custava 44 meses do salário de uma pessoa ou 3 anos e meio essa diferença não foi só de uma evolução tecnológica de 2010 para cá a evolução não foi tão absurda assim dentro do veículo Gol as mudanças ali não justificariam um aumento tão grande do preço do veículo na minha opinião aqui a crise puxou muito mais os preços do que a tecnologia em si eu acho que a crise acabou afetando a crise acabou afetando todos os insumos acabou afetando a escala mundial é China de onde vem esses semicondutores tem uma série de efeitos que acabou complicando a vida do trabalhador brasileiro um pouquinho mais eu acredito que em breve a gente possa ver a produção dos carros aumentando porque se o mercado recebeu uma sinalização de que tem muita gente querendo comprar carros é normal agora que a maioria das fábricas aumentem a produção de carros para tentar atender essa demanda e aí pode ser pode ser é uma possibilidade de que o mercado exagere na produção desses carros e a gente veja um efeito chamado efeito chicote o que que acontece eles exageram na produção e porque exageram na produção eles aumentam a oferta além do que a demanda é capaz de absorver e aí a gente poderia ver uma queda no preço dos carros no médio prazo não é do dia pra noite mas no médio prazo a gente poderia ver esse efeito isso vai depender muito de como o mercado está lidando com isso da possibilidade dessas empresas realmente conseguirem voltar a fabricar ou não espero que vocês tenham entendido é um assunto complexo eu quis trazer aqui pra vocês um ponto de vista econômico mais macro pra vocês entenderem a lei de oferta e demanda que é a principal lei de mercado espero que você tenha conseguido entender ela eu usei exemplos muito simples pra que qualquer pessoa consiga entender meu papel aqui é esse meu papel aqui é esse tentar te explicar assuntos complicados de forma simples cara se você quiser aprender a investir mesmo seu dinheiro e fazer o seu dinheiro trabalhar pra você você pode entrar na minha escola de formação de investidores a gente chama ela de AUVP a única verdade possível você vai entender porque se você entrar eu vou deixar o link aqui embaixo pra você você pode clicar lá e é o seguinte a AUVP é diferente de tudo que você já viu se você não aprender a investir ou se você não gostar do curso no final na conclusão depois que você terminar você pode pedir o seu dinheiro de volta ou seja ou você fica satisfeito por ter pago ou você recebe o seu dinheiro de volta é claro que pra isso a gente faz uma seleção dos alunos que podem ou não entrar na AUVP pra gente não ter gente mal intencionada querendo dar o golpe vocês sabem como é o Brasil então um beijão e até o próximo vídeo